Eu acho que vocês devem estar cansados de verem vídeos olhando pra essa tela praticamente estática com um avatar e ondas sonoras, né? Então, vamos começar o vídeo. E aí, cara? Já tomou seu Red Pill diária com vídeos de lo-fi e gameplays de fundo? Pois é. Guys, hoje eu vou falar um pouco sobre reclamações de velho. Não, brincadeiras à parte. Eu tô fazendo mais um vídeo off-topic. Antes que vocês me matem, vocês já não devem estar suportando mais a falta de reacts ou vídeos de aulas e coisas do tipo, certo? Eu tô realmente bem enrolado nesse finalzinho de semestre, porque agora, finalmente, nós vamos... Não é exatamente o final de semestre, né? Mas porque nós estamos começando mais um semestre. Tá um corre do caralho no trampo. Eu tô com um monte de leitura não atrasada. Não, não estou com leitura atrasada. Eu estou lendo muita coisa. Tá certo? Muita leitura simultânea, na verdade. Mas eu parei de estar tão vagabundo com as minhas leituras. Na verdade, eu tô conseguindo ter bastante progresso. Comecei a utilizar técnicas de leitura rápida, leitura com visão periférica e treinar bastante. Isso tem me ajudado bastante também. Nas minhas leituras, consumindo muito material também de outras pessoas que estudam ou de outras pessoas que compartilham a sua vida de estudo. Isso tem me ajudado bastante a evoluir muito, especialmente no que traz filosofia. Mas hoje eu vou falar um pouco sobre as modas, né? Um pouco sobre a atualidade, um pouco das coisas que nos cercam. Além de falar de ficar reclamando de política, que é algo que eu não tenho o mínimo interesse, né? Mas eu vou falar um pouco sobre assuntos que são descorrelacionados simplesmente porque eu quero falar desses assuntos, tá? E ninguém vai me encher o saco, eu quero falar dessas coisas. As duas coisas que eu vou falar, uma são as vendas de sonhos e de red pills, tentando tirar as pessoas da Matrix, coisa que eu já não aguento mais ouvir. E a outra é sobre a mídia, sobre as discussões políticas, até algumas coisas que a gente já discutiu antes. E tentar chegar em alguma conclusão, ou pelo menos ter algum avanço no sentido de estratégias de como a gente pode conversar com pessoas que não querem conversar, né? Então vamos começar primeiro em relação aos famosos redpilados do Instagram. Você vê que tem bastante gente que segue vídeo naquele estilão de canal do Copini, não que não seja meritório, eu já assisti muito canal do Copini. De ficar repetindo frases de neo-estoicos, né? Que são os estoicos tardios, né? Dos quais realmente se tem mais material que foi recuperado, né? Depois um incêndio na biblioteca de Alexandria. Com várias reflexões de vida que não tem exatamente aquela cosmovisão encíclica do estoicismo original, mas tem mais reflexões de vida prática, da natureza de vida prática, né? Como Sêneca, Marco Aurélio, Epicteto, enfim, certo? E eu não estou dizendo que não existe nenhum valor na filosofia estoica, neo-estoica, no sentido de utilidade para a vida prática, como de não sofrer por aquilo que está além do seu controle. Todas as lições deles têm alguma validade para a vida prática, realmente ajuda bastante. Mas isso de certa forma é romantizado, né? Vendem-se como revelações seculares, porque não, agora você vai encontrar a Redpill nova e aí você tem todo um sisteminha para categorizar as pessoas e as coisas que elas fazem e falam. E agora com essa grande revelação, você vai ter uma vantagem em relação a todas as outras pessoas. E aí você vai poder fazer que elas ajam da maneira que você quer dentro do seu xadrezinho, ok? Daquela merda, né? E todo mundo, ah, eu sou Redpillado, eu sou des... Não desconstruído, eu sou desiludido agora, agora ninguém mais vai me enganar, não vou ser beta de mulher, eu vou ser mig tal, não sei o que, papapá. E aí você tem essas facções aí de coaches da vida, querendo brigar para ver quem é o dono da verdade nesse jogo de sedução, não sei o que. Eu realmente não tenho saco para isso, cara. Mas, é engraçado, cara, que eles pegam algumas coisas, às vezes até, pegando arquétipos junguianos, de arquétipos de personalidade, de maneiras que você pode ouvir, que refletem verdades antigas, até mesmo sobre o cristianismo, sabe? E filosofia antiga que tinha muito mais profundidade do que esses neo-estoicos, que tem reflexões de natureza prática, né? Então você pega, por exemplo, o cara falando, não, que você tem que ter o arquétipo do herói, que você tem que ser um cara que se sacrifica, não, não sei o que. E você também tem que ser o arquétipo do amante, não sei o que, sabe, cara? E os caras ficam decorando essas frases de efeito que eles jogam a vida como se fosse um RPG, cara. E as coisas não funcionam assim. Mas ele basicamente descreve o que é ser um homem cristão, o que é ser um pai, propriamente dito. Que é você se sacrificar pelas pessoas que você ama, você defender a sua casa, você baixar a lei e dar segurança e estabilidade para as mulheres que são naturalmente inseguras e estáveis. É claro, não existem garantias no mundo que a gente vive. A gente vive num mundo de incertezas, a gente vive num mundo de complexidade, que em milênios de existência a gente começou a dominar relativamente bem agora. E acredita-se hoje em dia, no mundo pós-moderno, na falta de uma palavra melhor, que se pode controlar aquilo que está além do controle da razão humana. E de simplificar aquilo que é demasiado complexo e achar que você pode moldar, por exemplo, ordens e instituições sociais que surgiram evolutivamente, processos complexos. E tentar reduzi-los a um modelo de funções algébricas, sabe? E achar que você pode melhorar a situação das pessoas e a alocação de recursos na sociedade com base nisso. E viram só? Realmente, eu estou divagando completamente. Mas essa digressão aqui, ela não visa ter uma mensagem central, mas várias mensagens menores e críticas às quais eu estou realmente de saco cheio. Então, as pessoas têm meio que essa crença, essa visão de mundo irrestrita, de que elas são capazes de controlar as outras pessoas, cara. E isso não é só na questão de debate político e visões de mundo, planejamento central. Não, eu estou falando até mesmo nesse caso desses coaches, cara. Os caras acham que mesmo que você tenha uma influência, você vai fazer esses joguinhos mentais e que com esses joguinhos mentais você vai poder manipular qualquer pessoa a gostar de você, não sei o que. E é claro que alguns deles até vão dizer que não, porque aí você vai estar se envolvendo também, você não vai estar se manipulando essa pessoa, não sei o que. Mas na realidade, cara, é claro que existe muito treino dessas habilidades de poder se relacionar socialmente de maneira mais eficiente, não sei o que, blá blá blá. Mas no fim das contas, cara, você não controla os sentimentos das pessoas, você não controla o que as pessoas julgam de você. Você tem uma influência e você realmente tem que melhorar a sua forma de agir, a sua forma de ver a si mesmo, porque isso vai transparecer na sua maneira de lidar com as outras pessoas. Mas a virtude dificilmente é algo que se ensina, certo? Eu vou retomando até mesmo o que dizia Platão, se passando por Sócrates discutindo com os sofistas, por exemplo, protágoras, né? De que, ah não, a virtude pode ser ensinada. Realmente, será que a virtude pode ser ensinada? Talvez como conhecimento explícito, a gente pode falar. Eu, por exemplo, estudo economia e eu aprendo várias virtudes em termos de eficiência econômica, que para alguns economistas comumente na academia seria ineficiente, mas aí, através de uma fundamentação mais sólida, a gente percebe que, na realidade, eles estão errados. Como, por exemplo, a questão da poupança. Mas, na prática, você exercer essas virtudes é mais um exercício repetido do que, propriamente, você ter o conhecimento explícito daquilo. Não que não seja louvável nós termos o conhecimento intelectual, mas a inteligência não é só a gente ter esse conhecimento, mas propriamente aplicar, sabe? E, às vezes, eu sinto que, em alguns sentidos, eu sou meio casa de ferreira e espeto de pau. E, às vezes, as coisas, em termos de conhecimento explícitos, vocês estão cansados de ouvir. São coisas relativamente simples, mas que não são tão fáceis de serem aplicadas em prática. Mas, no fim das contas, é tudo uma questão de hábito. Você tem que se comprometer com esse hábito. Não adianta você ficar esperando, você ter força de vontade, arrumar uma força de vontade de personagem de anime, lembrando do que seus amigos falaram pra você, e aí tirar uma puta de uma motivação. Porque a motivação é algo completamente contingente. Tem dias que você vai estar motivado e tem dias que você não vai estar motivado. Você não vai conseguir manter esse hábito se você não se comprometer a começar. A começar, e, às vezes, até mesmo a procurar ajuda, né? Pra poder desenvolver bons hábitos, desenvolver virtudes. Não é algo... é algo que você pode ser guiado, mas é algo que você tem que aprender sozinho. O processo de aprendizado em si é você... É... você mesmo percorrer o caminho do conhecimento. E a pessoa que te ensina, na verdade, ela não está te ensinando, mas, na realidade, ela está guiando o seu caminho. Sendo líder, não sendo um chefe. Líder é um guia, né? A palavra leader vem de lead, o verbo to lead, que é liderar, é guiar, certo? Então, líder é um guia, né? Essencialmente. É uma pessoa que te permite passar pelas provações necessárias pra que você possa atingir seus objetivos, sabe? Porque ela tem um pouco mais de experiência. Isso daí. Então, pra você ter sucesso na vida, existem conhecimentos e reflexões, principalmente dentro do escopo da história da filosofia. E história da filosofia entenda que você não pode simplesmente pular para os modernos, até porque o tesouro realmente está nos clássicos. Você pode obter muito conhecimento explícito e muito conhecimento de vivência de vida, mas a virtude em si, ela só vai começar realmente a brotar dentro do seu coração e você vai começar a ver resultado desenvolvendo hábitos consistentemente e mesmo não vendo resultados de curto prazo, sabe? E isso é muito difícil de falar em termos abstratos. Então, talvez seja interessante você comemorar e você se recompensar de pequenos progressos gradualmente, certo? Desde que essas recompensas não atrapalhem o seu progresso posterior. Por exemplo, você está tentando emagrecer e você se recompensa toda vez que você vai na academia comendo uma barra de suflare. Não dá muito certo, certo? Mas as coisas que você pode desenvolver e não há demérito nenhum em consumir conteúdo desses caras para ajudar você a se desenvolver, é você propriamente desenvolver esses bons hábitos. E não tomar como verdade absoluta as vezes o que esses caras falam, porque eles querem passar as vezes algumas ideias equivocadas que eles têm a respeito da vida, junto com esses ensinamentos, certo? Eu, pessoalmente, não gosto desse negócio de ficar comprando curso de coach, seja lá do que for. Mas se você confia no trabalho da pessoa, se essa pessoa tem resultado, só lembre de não tomar como verdade absoluta o que a pessoa diz em relação a tudo. Principalmente aquilo que não tange ao assunto em que ela quer te auxiliar, tá? Mas eu realmente acho que existe um pouco de sofística nisso, né? O cara que quer te ensinar um negócio que é difícil, assim, a gente realmente ensinar, sabe? Querer vender sabedoria, vender conselhos, sabe? Eu acho isso um pouco complicado. Em relação aos coaches, acredito que seja isso. Em relação aos modismos de Instagram, em suma é isso. E em relação à questão política, principalmente algo que eu tinha postado recentemente em Close Friends do Instagram, Eu estava reclamando um pouco da questão do jornalismo, que o jornalismo é cheio de narrativa, a gente vive numa era da guerra de narrativa. E são sempre comparações muito rasas, que as pessoas às vezes fazem uns twisters mentais que se baseiam num espantalho, em indução por analogia daquilo que elas estão tentando provar, por exemplo, que o liberalismo é fascista, sabe? Ah, é que ele está muito próximo do fascismo, sendo que eles são, assim, filosoficamente e estruturalmente antagônicos. Não só por, ah, não, o liberalismo é individualista, internacionalista e o outro é coletivista. Mas até mesmo divisão de mundo, sabe? Divisão de homem de antropologia, certo? O fascismo e o nazismo enxergavam nações e etnias como estruturalmente diferentes no seu pensar, sabe? Esse tipo de coisa que não está presente em formas de racionalismo mais críticas e menos numa fé política, digamos assim. Que seria o caso dessa acepção de que o homem pode atingir o potencial ilimitado. Isso vem um pouco até mesmo do abandono de religião. E isso influencia também nesses coaches, cara. Porque eu vejo os caras falando, ah, eles dão como trivial questões filosóficas complexas, profundas, tradições. Como, por exemplo, ah, não, eu desacreditei desse negócio de alma imortal. Cara, isso não é uma coisa que está dentro só do cristianismo, mas era uma coisa também defendida por Platão. Uma coisa defendida por um raciocínio metafísico complexo, de ontologia de ser, sabe? De essência. Por ironia do título do livro do Tomás de Aquino que eu estou lendo, aqui que é extremamente complexo. Apesar de ser extremamente curto, o ente é essência. Eu falo exatamente sobre isso, que o ente são as coisas que existem, que tem ontos. E a essência é aquilo que torna eles, eles mesmos e não outra coisa. Tanto que o Aristóteles dizia que definir nada mais é do que discursar sobre essência. Mas enfim. Retomando, porque eu fugi completamente da questão do raciocínio. Essas pessoas, elas estão cada vez mais convictas das coisas. Cada vez mais cheias de certeza e de fórmulas mágicas. Trocando a revelação divina da Santa Igreja, que tem uma sólida sustentação metafísica. Por coisas... Por revelações terrenas, querendo descobrir a nova fórmula, a nova filosofia de crise. A próxima coisa... O próximo aspecto que você pode reduzir toda a realidade e descobrir as entranhas. A essência da realidade. Com base num aspecto que eu tirei da minha cabeça ou observei em um determinado contexto específico. E generalizei pra tudo, porque aparentemente dava pra fazer uma analogia com esse conhecimento que eu adquiri. E você reduz tudo daquele conhecimento, daquele conhecimento místico. Aquele conhecimento que não, agora eu descobri a chave mestra. Isso é um negócio que tá me putecendo de verdade. E na mídia é muito a questão da ciência natural, sabe? Tudo é ciência natural. E a ciência natural funciona sobre um paradigma de... Na verdade, sobre o questionamento dos paradigmas. Sobre justamente conjecturas e refutações. Certo? O conhecimento humano, de maneira geral, funciona em forma de conjecturas e refutações. O conhecimento no mercado funciona em termos de hipóteses do que você acredita que vai ser o futuro no mercado. Que é um fenômeno complexo. E colocar essa sua hipótese à prova através da sua tomada de decisão, sabe? Arriscando os seus próprios recursos. Algo que não existe quando você tem um político que acha que sabe melhor do que as outras pessoas. E o que é melhor pra elas, sabe? E essas coisas são completamente... Esses conhecimentos complexos, tácitos, não formalizáveis, eles são subjugados sob a égide da religião, do conhecimento científico. Que quer seja por aquele livro do Carl Sagan ou qualquer outra merda que as pessoas consumam. E se achem ilimitadas, se achem irrestritas. Ao invés de compreenderem as suas próprias limitações. Elas são incapazes de entender o óbvio, certo? Que elas são limitadas e que o cérebro delas não consegue compreender a totalidade da realidade complexa. Muito menos o seu início. Quer dizer, até pode em termos de especulação metafísica, se você fizer isso de maneira correta. Mas em termos de observação empírica, muita coisa não pode ser observada à luz da metodologia da ciência natural, certo? Mas as pessoas acreditam piamente nisso. O importante de se construir conhecimento crítico, isso vale tanto para a economia quanto para absolutamente tudo, filosofia. É você ser capaz de analisar as coisas à luz de conceitos estabelecidos ao longo da história e ao longo dos estudos. E não simplesmente ser vítima de chavões e narrativas políticas ou de coaches do Instagram. Então é só isso que eu queria passar para vocês. Eu peço desculpas por me prolongar. Parece que eu sincronizei perfeitamente aqui com o vídeo do jogo. O nome desse jogo é Slame. E vejo vocês na próxima, voltando com a leitura comentada de Socialism Sucks ou algum PDF aí dos nossos cursos.